E aí galera do canal, beleza? Mais um vídeozão Saio na Play Store, o Dreamficar Brasil, novo jogo de carros para Android O link do jogo na descrição do vídeo, baixa aí, o jogo tá super leve, não tá muito pesado Se liga nos carros que tem, tem essa Viro aqui, o G4, com paredão monstro Tem essa aqui, essa gaiola, pra fazer trilha, tem aqui o Fit1 no socadão Tem esse caminhão aqui, tô sem grana pra comprar ele Vamos lá com essa Viro, né mano? Vamos clicar aqui em jogar Se liga no paredão da Saveiro, mano, que não tá monstro, hein? Tá louco, daquele jeito, hein? Lembrando aí, tá curtindo o vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal aí Pra fortalecer o canal, tá ligado? Já ativa o sininho pra vocês não tá perdendo os próximos vídeos, mano O canal aqui é só game-chave, daquele jeito, né? Que vocês gostam, né mano? Aqui em cima tem a opção de câmera, véi Tem essa câmera aqui, ó, vamos ver as outras câmeras que tem, né? Tem essa câmera aqui também que é chave, hein? Essa visão aqui, ó Se eu não me engano, véi, já joguei vários jogos com esse mapa, véi Eu acho que o desenvolvedor do jogo, mano, é o parceiro aí, Michael Droid Vou deixar o link do canal na descrição do vídeo, véi Eu falo que deixo, mano, mas que eu nem vou editar o vídeo, eu esqueço Mas eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo Se eu não deixar, vocês pesquisem aí no YouTube, ó, Michael Droid Seja no canal do mano lá Vamos mudar essa câmera aqui, né? Deixa essa câmera aqui, mano, que é bem da hora, ó Se eu não me atrapalho de jogar com essa câmera, toda hora eu fico batendo Aqui é o Filti Uno, mano Se liga só no personagem, mano Por dentro da animação, ó Passa até a marcha, hein? Tá chave, hein? Vou mostrar aqui o Filti Uno pro fora pra vocês verem, né, mano? Se liga só na suspensão Que vocês podem ver ali, ó Se liga no sonzeiro do Filti Uno, ó O jogo de roda tá um pouco bugado, mano Tá empenado o eixo aí, ó Tá rodando tipo torto, né? Essa câmera aqui, mano, é melhor da hora, né? Pra vocês ficarem vendo aí, ó Só que atrapalha muito, mano O cara já vai com essa câmera, velho O cara se perde toda hora Tá batendo, ó Tá batendo Vou colocar a câmera normal aqui pra vocês verem, velho Se liga aí pra montar o Filti Uno, ó Tá monstro, hein? Os gráficos do jogo, mano Tá da hora, hein? Daquele jeito, velho Pode baixar o jogo, mano Sem medo, tá ligado? O jogo tá Dunster Vamos pegar aqui a estradinha de terra, né? O nosso Filti Uno todo rebaixadão, ó Vamos lá pra Fazenda, né? O Uno fechadão de som, mano Ó, o Filti Uno tá rebaixadão Não teve nem força pra subir, mano Mas não vai subir ali com o Nitro Se liga só Colocou o Nitro Deu aquela pressão-chave, né? Vamos subir com o Filti Uno, mano Tem que subir, né? Aê, malandro Subiu Vamos ver se nós acertamos aqui Uns Drift da hora, né? Filti Uno, mano É fácil de virar Fazendo Drift Mas no jogo aqui Não vira não, velho Vamos tentar puxar um Drift Aqui na trava de mão Sou ruim de Drift, viu? Rapaz, não sai nada de Drift Mas é fácil estourar os pneus aí Não sai Drift, né? Tem outros carros lá pra vocês jogarem, tá ligado? Tem um caminhão Agora não sei como é que vocês ganham dinheiro no jogo, tá ligado? Pra vocês verem aí Aí ganha grana